Você é bem-vindo ao canal Uma História, Uma Ideia. Estamos apresentando uma série de vídeos sobre a Semana Santa, com o tema Amor Escrito com Sangue. E hoje nós temos o episódio número 5. Música Nossa história de hoje vai falar sobre o sacrifício de Jesus e a morte na cruz. E a nossa linha do tempo vai ficando cada dia mais completa. Hoje com o tema Cristo Nossa Oferta. Para a dinâmica desta história, você vai precisar de três caixas. Uma dourada, uma caixa de presentes e uma caixa embrulhada com papel pardo. Você vai conversar com as crianças sobre presentes, sobre ganhar presentes, presentes que perdem valor. E daí você convida as crianças para abrirem a sua caixa de presentes. E aí você abre a caixa. E aqui está o maior presente. Uma cruz? Sim! Esta cruz é uma ponte que liga o homem a Deus. Por quê? Depois do pecado, nós ficamos separados de Deus. E só a cruz de Cristo consegue fazer esta ponte. Você pode encenar esta história fazendo estações onde Jesus passou antes de ser crucificado. Você também pode contar a história usando alguns objetos. Pode usar uma ilustração de Jesus sendo crucificado. Ou se você não tem, você pode fazer uma cruz. Uma cruz de papelão. Você aprendeu a fazer no primeiro vídeo, o vídeo de orientações gerais. Pode fazer uma silhueta de Jesus. E pode ter também um martelo e pregos. E convidar as crianças para virem fazer pregar Jesus na cruz. Você vai ver a reação das crianças. Você pode ter também ali uma coroa de espinhos. Se você não tem, não se preocupe. Porque nós vamos aprender a fazer ainda neste vídeo. Ok? Siga as orientações do manual. E você vai ver que tem bastante ideias lá. Para memorização do verso de hoje, nós vamos fazer uma dobradura. Você vai falando e vai dobrando o papel. Ok? É assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês viram que fácil? Todas as crianças poderão receber uma folha de papel e fazer essa cruz. Porque depois elas vão escrever o verso na cruz. Os pequenos podem ser auxiliados pelos professores. A atividade de artes manuais de hoje, será uma coroa de espinhos. Que todas as crianças vão fazer e levar para casa. Mas é interessante que você leve o material já semi-pronto. Ok? Você pode fazer a coroa de espinhos no papel ou no EVA. Tanto no papel quanto no EVA, você vai precisar de três tiras de um metro de comprimento por dois centímetros e meio de largura. Junte as tiras grampeando-as. Hoje eu vou fazer de EVA. Depois que as tiras estiverem grampeadas, você vai fazer cortes. Cortes pode ser de tamanhos diferentes, que serão os espinhos. Façam toda a extensão das tiras. Agora já estão cortadinhas. É só trançar. Como trança de cabelo. Vamos lá? Pronto, está trançada. Agora nós vamos grampear a pontinha que sobrou aqui. Ok? Está pronta a nossa coroa de espinhos. Cada criança vai poder levar a sua coroa para casa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Nós te esperamos no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.